Andei nudes pra mais de uma pessoa ao mesmo tempo, eu já... Ai, caralho, meu Deus! E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje vamos reagir, meus amigos, do trailer do X-Men 97, tá? O trailer dubladinho aí. Eu não sei se vai ser uma série da Disney, se vai ser um filme, né, da animação aí de X-Men. Comenta aí pra gente se você tem informações, se você sabe o que vai ser. Provavelmente a gente vai trazer um vídeo, se vocês quiserem aí, com explicações, detalhes do trailer. Então eu preciso que vocês comentem se vocês querem ver esse vídeo aqui no canal, tá? Verdade. Lembrando também que a gente tá com um novo canal. De vlog, meus amigos, nosso canal tá topzera. Graças a Deus, bastante gente indo lá. Se todo mundo for que assiste esse vídeo, a gente já bate a meta hoje ainda. Então se você quiser ajudar esse casalzinho velho aqui, ó, por favor, passam lá, deixam o like e um comentário bastante. Esse final de semana já vai sair outro vídeo, já tem vários vídeos, então vai sair mais vídeos. Exato. Outra coisa também, gente, é que as lives estão acontecendo lá na roxinha às 7h30 da noite, tá? Então, saindo desse vídeo, vai pra live, tá? Às 7h30 a gente já tá on lá. Cola lá com a gente. E bora pro vídeo. Bora. Bora. Nossa, que nostálgico. É de olho nos próximos episódios. Né? Tipo, TV Globinho, assim. Tudo bem que não era esse velho, né? É. Estou orgulhoso de todos vocês, meus X-Men. O destino está em nossas mãos agora. 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 Caraca. Temos que ficar vigilantes. O professor confiou a nós o sonho dele. Ai, a continuação parece, então. Mesmo que a situação piore. É, porque o professor morreu lá e ele estava internado, né? Temos que acreditar uns nos outros. Sim. Sim, Flop. Tempestade. Vamos executar isso trabalhando juntos como uma equipe. Nossa, papai. Não cansa de dar sermão. Ih, papai. E março, legal. E março. É, então é isso mesmo. Novos episódios, é isso. Olha no lance. Caraca. Eu era vampira. Eu era vampira? Eu era Wolverine. Amém, meus X-Men. É verdade. Caraca, gente. Nossa, que legal, velho. 20 de março, já tem idade. Esse é o testamento de Charles Xavier. Tudo que ele construiu agora pertence a mim. Ai, que da hora. Nós vamos lotar contra o Magneto, então. Pelo que eu entendi, é isso, né? Depois que ele morre lá. Nossa, muito da hora, gente. Hype, hein? Velho, eu queria pegar o X-Men. Sabe o que passava na... Na TV Globo? Eu achava no SBT. Eu queria pegar desde o começo, para assistir completinho. Porque sempre, por exemplo, assim, quando eu estudava de manhã, eu estudava de tarde, não conseguia pegar todos. É porque passava no horário do almoço, né? Então, esse é o problema. Você tinha que assistir correndo. Correndo. Antes de ir para a escola, né? Esse que era foda, velho. É foda, mano. Vocês já assistiram todos, completo? Mas a abertura é lendária, né? Não, é lendária, é lendária. Spike, tempestade. Nossa, era muito bom. E comenta também se vocês estão ansiosos para... Agora é em março, né? Março, 20 de março. Já tem até data, né? Nossa, muito... Mano, vai ser muito legal. Nossa, acho que vai estar da hora. Nostálgico, né, gente? Pelo menos para mim, passa essa vibe de nostalgia total da infância. A ciclope. Se bem que o que a gente assistia na infância não era esse. Porque a vampira, ela está bem diferente ali, né? Verdade, é. É... A de cabelo branco é a vampira, né? Ah, não. É a tempestade. Tempestade, é. A de cabelo branco e ruivo. Ruivo, é. É a vampira. Achei que eu estava comprando ela com a tempestade. Mostrou Wolverine, Ciclope de Inglês. É, os X-Men, né? Os X-Men, meus amigos. Muito foda. Vai ser legal ver eles enfrentarem aí o Magneto, gente. Novos episódios. Então, não é remake de nada, né? É a continuação da história. Continuação. Muito legal, velho. Vai ser top. E, mano, o Magneto é zique, hein? Pelo que eu entendi. Se a gente deixou passar... Ele é foda. Ele é muito humano, apelão demais. Se a gente deixou passar alguma coisa desse trailer... Por favor. Eu quero que você comenta aqui embaixo, beleza? O que a gente deixou passar. A gente não entendeu alguma coisa aí. Entendemos algo fora de contexto. Pode comentar aqui. Não tem problema nenhum, beleza? Verdade. Seu comentário é muito importante aqui pro feedback do canal, beleza? E a gente adora estar lendo aí esse comentário. Saber a sua opinião também. Se você achia X-Men quando era criança também ou não. Comenta aí, queremos saber. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.